Obrigado, obrigado Tem que falar comigo Vai Atenção Vai que ele pega logo Vai Tá frio Tá frio, tá frio É Agora que é falta de visão Não, não tem ainda Não tem peso que ele não dá pra ir Não, não é isso É Então Vai ficar mal visto Tá bom, porra, tu trabalha É É É É É É É Tchau, tchau. 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 Tchau.